E aí, gente, essa moda pega ou não pega? Meu, vai estar estranho isso daí, viu? Olha o tamanho da mão da mulher. Por isso eu digo, tem cada bicho estranho que aparece na nossa casa que a gente fala, gente, não, desse bicho, acho que não tem nome, não existe, ninguém nunca viu. O mais estranho disso tudo foi pro cachorro. O cachorro, tipo, deve ter olhado e falado... Oxi, o que a galera inventou no calor? Inventaram de colocar ali um pedaço de tanquinho pra poder virar meio que uma cachoeira, uma cascata. Peraí que a pessoa vai mostrar do outro ângulo. Pra mim, só a piscina já tava bom, já, já. E ficar feliz só com a piscininha. Meu sobrinho que inventou de alisar o peixe, kkk, kkk. Ah, que bonitinho, gente, gostou do peixinho. Tem até nome. Mordeu, mordeu a mão do menino. Tem dente, peixe? Pula, minha filha, a mãe é pulando ali pra se divertir um pouco. Estourou. E a moça que foi no sítio do avô dela e encontrou a vaca, assim. E achou que ela tava morta. Mas tá morta não, gente, a vaca tá tirando o cochilinho. Pra mim, ela tirava o cochilinho em pé. Ela deita. Primeira vez que eu vejo na minha vida um brinquedo que as pessoas têm que se molhar com capa. Ai, que graça tem. Não vai se molhar? Não vai se molhar? Não vai se molhar? Não vai se molhar? Não vai se molhar?